E aí galera, beleza? De nada com vocês, com mais um vídeo, meu amigo, deu um frio aqui na perna agora, meu amigo, meu amigo. Se você é aqui do sul do país, ou do sudeste do país, provavelmente você deve estar passando aquela friaca deliciosa, eu adoro frio. Eu não sei se vocês curtem, eu curto, a gente não tá muito preparado, né, mas eu gosto, eu gosto de frio. Galera, se você não me segue nas redes sociais, tá aí na descrição, beleza? Segue lá, tem coisas que não saem aqui no canal, eu fiz um unboxing do controle do Playstation 5, controle rosa vermelho, eu fiz lá no Instagram. Então, com o que não sai aqui, sai lá, beleza? O negócio é o seguinte, sai um rumor aí, eu confesso pra vocês que eu não apurei muito, mas eu vi que o David Jones fez vídeo falando a respeito do GTA 6. E o primeiro rumor que saiu, eu vou deixar esse vídeo aí que vocês estão assistindo, que é Vice City. Os primeiros rumores que saíram, galera, eu fiz vídeo, certo? Tem aí no canal, que foi a respeito de um ator, né, que no currículo dele tinha lá que ele tava, que ele tinha feito cenas pro novo GTA. E de um canal aí que tinha vazado uns rumores de um determinado jogo faz tanto tempo, faz muito tempo mesmo. E esses rumores concretizaram e ele tinha falado do próximo GTA, que seria em Vice City. Isso é uma grande possibilidade, como vocês estão vendo esse vídeo aqui do lado, é o Vice City, né? É o mapa de Vice City, que é um dos rumores aí que será do GTA 6. Eu confesso pra vocês que se for nesse universo de Miami, será bem legal, porque vai poder tratar de vários assuntos, né? Diferenciados aí, e parece que nesses rumores foi falado lá que terá vários personagens jogáveis, inclusive uma mulher. Eu acredito muito que isso será possível, ter uma mulher como protagonista, né? Como um dos protagonistas. Como foi o GTA 5, eu acho que vai mais ou menos nessa linha aí, o próximo. Teve três, um cinco, né? Você podia jogar com três personagens. A história, alguns tinham umas missões diferentes da história, mas os três ali aglopavam, aglopavam, sei lá, dentro da história. Eu acredito que isso vai ser possível. Inclusive, a primeira, o primeiro rumor que saiu, falava-se que teria missões fora, né? Que poderia ter uma missão no Brasil e tal. Coisa que no Max, né? A Rockstar já fez isso, né? No Max. Você vai em São Paulo, lá tem uma favela em São Paulo. E dentro desses rumores aí, como eu disse, eu não... Ativamente eu não tô muito por cima, né? Eu não tenho acompanhado. Como eu disse no começo, eu fazia bastante vídeo falando. Eu acho que... Faz tempo, velho. Eu acho que... Isso foi lá em 2018. 2019, se eu não me engano. Eu acho que em 2018 já se passou um tempo. Então eu meio que parei de acompanhar, confesso pra vocês. Mas dentro desses rumores aí... Estão dizendo que possa ser que o GTA 6 só virá... Ó, é o Tommy do Vice City e o Trevor junto, mano. Em Vice City, tá ligado? Me parece que esse... Que o jogo só será lançado em 2025. Cara... Sabe aquela sensação? Quando tem uma Copa do Mundo, você sabe que ela só vai vir em 4 anos. Nem 4 anos, né? Aconteceu em 2018. E agora vai acontecer o ano que vem. Cara, eu gosto muito de Copa do Mundo. Eu curto muito ver os jogos, né? Ainda mais quando o Brasil vence. E essa eu confesso pra vocês que eu não tô tão empolgado com essa seleção aí do Tite. Não tô muito empolgado, não. Mas em 2018 eu tava. Eu gosto de comprar camisa, que sai as camisas novas. Eu gosto de... Colecionar figurinhas e tal. Eu gosto de comprar o álbum. Desde 2002 eu compro o álbum. Eu só comecei a conseguir completar a partir de 2010. É 2010. Aí veio 2014. Aí veio 2018. Agora é 2022. Que eu vou comprar meu albinho. Vou comprar... Por que eu tô falando isso? E quando acaba uma Copa do Mundo, dá uma frustração, cara. Porque você só vai ter outra. Em 2000 e... Só vai ter daqui a 4 anos. A gente vai ter aquela frustraçãozinha. Pô, Copa do Mundo é mó legal. Tudo com aquele clima. Pipoca. Cerveja. Casco. Trazendo isso pro GTA. A frustração é maior ainda. Porque a gente sempre fica naquela, né? Ah, vai ser esse ano. Vai vir E3 vai ser falado. A Roxa vai dizer alguma coisa. E nada, 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 nada. A Copa do Mundo a gente sabe que em 4, 4 anos vai ter uma nova. O GTA, a gente não sabe. Eu sei que o 4 pro 5, acho que foi 7 anos, 6 anos. Mas já do 5 pro 6, a gente não tem noção. Teve a pandemia. Tá vendo ainda a pandemia. Que pode ter atrasado um pouco o lançamento do game. E a Rockstar com isso pensou. Ah, vamos remasterizar o GTA V pra nova geração. Porque a pandemia atrasou. Realmente é um jogo grande. É um jogo que... É... Mapa gigante. História gigante. Complexa. Dublagem. É... Os personagens. Dublagem não, né? Os personagens fazendo as falas e tal. A criação de um novo jogo como um jogo da Rockstar. Que a gente quer que saia... Não como um Cyberpunk, né? Que demore muito e saia todo bugado, todo lixo, todo ruim. A gente quer que saia um jogo legal. Um jogo bem feito. Um jogo... Que rode bem. E que... Assim... Deixa... Que as nossas expectativas sejam sanadas com o novo jogo. A gente que entende que... Há muita gente trabalhando... No jogo desse. Eu acredito que muita gente trabalha num jogo desse, né? Pra sair um jogo bom. Então pode ser que a pandemia, sim, tenha atrasado aí o lançamento... É... Do novo GTA. E... Cara... 2025. A gente tá... O quê? 2021? Meu Deus do céu, cara. E... Essa... Esse rumor pode ser... Real? Porque... Porque... É... GTA V vai sair pra nova geração. E a Rockstar vai querer... Fazer novos DLCs. Eu sempre falo isso. Vai querer... Ela não consegue no Playstation 4 fazer no Playstation 5. E... Se sair em 2025. Provavelmente só vai sair pra nova geração. Não vai ter pra antiga geração. É... Isso vai ser óbvio. Porque ela não vai lançar o jogo em 2025. Que tem pra antiga geração. Normalmente com troca de geração. Tem aquele lá, né? Sai pra Playstation 4. Tem upgrade pro Playstation 5. Muitos jogos estão tendo isso. Por exemplo, eu comprei o Valhalla. É... A mídia do Playstation 4. Mas ele tinha lá upgrade pro Playstation 5. Tem jogos que... É... Não saem... Não tão saindo pra antiga geração. Como Returnal. O qual é o jogo mais? O Hatchet & Clank. E... Muitos falam que... Realmente não daria pra nova geração. Porque aquela questão de mundos lá. De troca de mapas. Não tem load. Não tem nada. Então provavelmente se realmente... Esse rumor se confirmar. A gente só vai ter uma notícia aí do GTA... É... Oficial do GTA 6. Lá em 2023. Meu Deus. Eu não sei se eu vou aguentar até lá fazer conteúdo pra GTA não. Eu confesso pra vocês, velho. Talvez eu mudaria o canal, velho. Mas... Não sei. Eu tô confessando aqui. Não sei o que eu ia fazer. É... Mas se... Se realmente isso acontecer vai ser muito... Muito frustrante. É... Vai ser um dos melhores jogos... É... Já feitos. Como todo GTA é. Mas... É muito tempo, cara. Muito, muito, muito tempo, velho. Olha... Comenta aí o que você acha. Você acha que vai sair em 2025 mesmo? Ou você acha que vai sair antes? Eu... Sou otimista pra caramba. Eu não sou pessimista. É... Eu acredito que antes vai... Vai ter alguma coisa. Talvez o ano que vem. É... Algum anúncio oficial. Um trailer. Sei lá. E... Pro ano... Seguinte... Lançar. Mas... A gente tá em 2021. Tá no meio em 2021. Tem 2022. Aí vai ter 2023. 2024. Nossa. Eu não consigo... Nossa. Eu não consigo nem imaginar, velho. Eu não consigo nem imaginar. Nem imaginar. Porque... Existe duas coisas, cara. Pra... Pra mim. Né? Eu vejo assim... Para um jogador... Eu... Mano... Na vida é que segue sair em 2020. Mas pra um criador de conteúdo... Se você saísse... Mais rápido... Ia ser legal. A gente ia explorar... Muitas coisas aí. Ester eggs... Missões... E... Bugs... E... Curiosidades... Mistérios... Enfim, galera. O que você acha? Comenta aqui. Não esqueça de deixar o seu like. É... Que é muito importante. Compartilhar se possível. Me seguir nas redes sociais. Tamo junto. Valeu. Fui.